Oi, eu sou a Pantinio, sempre bem-vindos para mais vídeo, e hoje pessoal, eu estou aqui junto com o Jean Oi gente! E junto com o Kawan Oi gente! E hoje as meninas super poderosas estão de volta no... de volta? De volta no Murder Então gente, vamos lá ver o que vai dar hoje, a gente vai salvar o dia ou se não Então vamos lá para a primeira partida Vamos lá, começou aqui, eu sou inocente Inocente, afinal eu sou uma florzinha Eu não posso ser, tipo, assassina Não, no caso o Kawan ia ser mais da hora, que ele é a docinha É, a docinha já é mais revoltada assim Docinho, que era você, a docinha está suspeita, mas nós somos super, super poderosas, nós não podemos fazer o mal É alguém com efeito de fogo, é a lindinha Não é eu não Lindinha? O menino está atirando aqui numa pessoa aleatória, o menino morreu Peguei, peguei É a lindinha, confia Será? Confia em mim, confia em mim É efeito azul Ai, ai, ai Lindinha Lindinha, se afaste de mim Se afaste de mim Atira! Não, eu não posso, eu não posso matar Ai! Não, 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 não Morreu Ai, que ódio Eu falei para você atirar Mas como é que eu ia saber? Eita, que tem um xerife Tinha um xerife Tinha um xerife Ai, ai, ai Agora é um finado Vai, vai, vai Vai, docinho Vai, docinho Vem com a nossa morte Acabou o tempo Ah, então nós ganhamos Mas, sério Já começamos assim com uma traição aqui Estou muito decepcionada Vamos lá, gente Começou outra aqui Esse coração que tem na parede do hospital É o meu coração Oxi Do nada Oxi Cadê a docinho, hein? Ai, mulher Ai, é a docinho É a docinho? O que vai acontecer? É a docinho ou não é a docinho? Eu fui pegar a arma menina Eita, bebê Eles é de novo a lindinha não, né? Porque eu ouvi efeito de fogo Ai, eu acho que não é a docinho não Ai, mulher Pelo amor de Deus Eu estou ouvindo É a... É a... É a... Mentira, velho Mano A... A lindinha traidora Mano Eu consigo ver tudo Gente, eu estou achando Cadê a docinho, mulher? Cadê tu? Docinho is died Dead Kill it Ai, eu matei a docinha Será? Não sei Vai, menino Mata, menino Mata, menino Não, não Mata, não Ai, 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 ai E uma palma e meia pra você Ainda estou decepcionada com a lindinha My God Chote não amassere Ok, né? Eu sou inocente Porque eu sou a florzinha inocente Eu sou simples e romântico Eu sou inocente O que é isso? Que isso, gente? Eu estou com medo Fiquei com medo de mim mesmo Mulher Mulher Tem uma esquerda aqui O que está acontecendo? É a... É a... É a... É a florzinha É a florzinha Ali eu Ai, não é nenhum de nós Está lá no corredor Ai, meu Deus Eu tenho certeza que eu vi uma pessoa roxa Pelo que eu vi Mulher, e agora? Ela sumiu Ela está sumida Ai, menino Ela entrou a altura Ela está aqui Ela está aqui Me matou Ai, morreu Ai, ai Foi Ali Olha, viu que temos aqui uma super heroína no nosso meio Mais uma vez O dia foi salvo Graças às meninas super poderosas Gente Gente, nós é louco, eu acho Eu tenho risada de ganso Que viagem é essa, velho Ai, ai, ai Ai, gente, eu achei que dava pra pegar É só eu mesmo Vou te matar aqui com o meu chocolate Ai Mulher na depressão Ah, é a menina emo Ela é girl Ela é girl Fala onde ela vai, fala onde ela está Ela está no meio lá Tentando fazer uma briga com a Julia Elas estão lá no meio ainda Pode... Sorry, sorry Matou Matou a Julia Manigirl na escada no meio Ela está num lugar Que tem uma escadinha que vai pra baixo E tem uns tóxicos Agora ela vai entrar num... Tóxicos Ai, ai Eu sei onde ela está Tá, pera Pera Agora está na... A Julia mesmo Ai, meu Deus Já roubaram a arma da Julia mesmo Não, peguei a arma Ai, não, pega Pega a arma, docinho Mulher Ela está indo pro meio Ela está indo pro meio Vai Vai, não Ela está indo pro meio Ela está indo pro meio Ela está indo Perlou Ai 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 Mulher Sai, 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 sai Sai do meio Sai do meio Vai Vai Pelo menos a gente não morreu É, é isso aí Vamos a inocente O inocente E você E essa voz aí, hein Lindinha Que isso Eu tenho medo dessa risada de psicopata Vou gravar vídeos que eu tô... Ela está me seguindo Mulher, você não ia subir lá Por que você está vindo atrasada Ai, mulher É a Julia É a Julia É a Julia É a Julia mesmo É a Julia mesmo É a Julia mesmo mesmo É a Julia mesmo mesmo Eu vou ficar escondida Eu sou o xerife mesmo, tá? É mesmo? Sim Cadê? Meu Deus Ai, meu Deus É mesmo Errou mesmo Vai, vai Aproveita que ela está matando o Zé Não Mulher do céu Eu vou ter que ir lá Agora ela está atras da pedra Que isso Vai, vai, vai Calma Vai pra trás Vai pra trás Vai docinho Vai docinho Aê De novo, mano Dança, gatinho Dança Vamos lá Eu sou inocente Eu também É mesmo? Ai, o E.T. gato Tá aqui Eu tô sentindo Que é a docinho É mesmo? Aham, é mesmo Acho que a Julia Minegirl não vai ser Talvez possa ser o Justin Bieber A Hildin? A Hildin? A Hildin 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 Será que vai ser a Julia de novo? Aí é Não Não é a Julinha não Ela passou por mim A Julinha É a docinho, tenho certeza Mas ela não vai conseguir matar Sabe o que ela diz que tá bugado? Eu tô bugado Em cima de uma caixa Onde é que tu tá, mulher? Naquela sala das caixas Eu tô bugado Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, não Você é o quê? Fale agora, o Cádio se para sempre Eu acho que é você Eu vou sair daqui Eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Sai daqui Ai, que medo Sai daqui Eu ajudei ver esse moço Com esse bicho nas costas Com a faca É a Julia mesmo Quem é? É a Hildin ali, ó Ela tá comendo Ela tá comendo Olha lá a Hildin Correndo de nós Eu tô Eu não sei O Mardin resolveu desaparecer Sumiu Docinho Eu sei que você tá esperando Hildin Eu tô esperando você matar O Mardin Eu vou matar em você? É que você sempre deixa pra última hora Ai, meu Deus O que que aconteceu? Ai, é um menino Que menino? Mulher É um menino É um loiro Ai, eu sabia que era o loiro Ai, eu sou muito ruim Mulher, ele me matou Meu Deus Sei lá Ai Gente, eu tô mal Ele me matou pelo chão Eu sou muito ruim Tá lá numa arma Mas tem 20 segundos Não vai dar tempo Gente, que ódio Ele me matou Sendo que não Tava perto Vai, Jean Vai, Jean Peraí, peraí, gente Que eu tô com o meu negócio Tem pouco segundo Acabou o tempo Ah, não, gente Não acredito Vai Você tinha duas chances Mulher, não para Vira onde ele vai pular, mulher Onde ele tinha duas Você teve três chances Eu não acredito nisso O menino ficou pulando igual nojentinho Não Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se vocês gostarem das meninas Super poderosas Quiserem mais, né Então é isso Use meu starcode De pano Quando for comprar Arroba o seu prêmio Me siga no Instagram Arroba na taxa Pana oficial É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja Já é um sucesso Com estampas das músicas Mais famosas do canal E se você acha que não tem como Ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos Até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro De todas as promoções E descontos exclusivos Um big beijo fantástico E até o próximo vídeo